Eu vou lhe explicar por que eu uso óculos escuros. Quem não tem colírio usa óculos escuros. É a mesma coisa de quem não tem cão caçar com gato, esse negócio. Fazer um pedacinho aqui. Vamos lá, meninada. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem colírio usa óculos escuros. O pé na nossa frente que não sabe como andar. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Deixei a vela acesa para a bruxa não voltar. Quem não tem colírio usa óculos escuros. É na nossa frente que não sabe como andar. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Bipi daquela água, quero agora vomitar. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem papel dá o recado pelo muro. Quem não tem presente se conforma com o futuro. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Todo mundo, todo mundo. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Uma vez a gente plim, outra tem que blá, blá, blá. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Larga o solo pra mim. Larga o solo pra mim. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem colírio usa óculos escuros